E aí galerinha, sejam todos bem-vindos aí com mais uma gameplay E galera, dessa vez aí mano, eu trago pra vocês a prévia né, do PES aí Pra vocês verem como é que tá ficando, muita gente aí né, comentando, falando aí né, pra gente dar uma melhorada E enfim galera, eu vim trazer aqui umas novidades do PES pra vocês, tá bom? Vamos aqui entrar no modo edit, tá? Lembrando que essa atualização pessoal, eu vou soltar ela após esse vídeo bater 400 likes, beleza mano? Nesse vídeo batendo 400 likes, eu vou tá já disponibilizando, tá? É o tempo que eu disponibilizo ela pra vocês, tá bom? Então é isso aí mano, lembrando, eu fiz uma atualização aqui, né? Tá o mais atualizado possível pessoal, eu consegui deixar ela o mais atualizado possível, tá? Vamos entrar aqui na equipe aqui da Roma, né? Vocês podem ver que aqui a equipe da Roma, né? Já tem já o Paulo de Bala, né? Que vocês podem ver E também pessoal, eu dei uma melhorada nos gráficos, né? Nos principais jogadores de cada time, eu dei uma melhorada gráfica Aí vocês podem ver aqui, ó Eu dei uma boa melhorada aqui, gráfica, tá pessoal? Vocês não se incomodam não, que aí meu celular tá tocando notificação Tá? Vocês podem ver, ó Que eu dei uma melhorada em alguns jogadores Vamos aqui nos principais times brasileiros, pessoal Onde eu trabalhei mais, tá? No Camaroto Brasileiro, né? Lembrando que eu ainda vou melhorar ainda Vocês podem ver aqui, ó Muita gente reclamando, né? Que os jogadores do Palmeiras não tava Muitos jogadores com os gráficos bons Eu já dei uma gráfica aí top, tá? Pra ficar aí de igual pra igual, ó O do Murilo, né? Vocês podem ver aqui também o Meretiel Com gráfico bom, ó Meretiel E lembrando, pessoal Que eu vou tá fazendo alguns jogadores também Tá? Vai ser tudo no seu tempo Tem muitos jogadores ainda aí, né? Que tão subindo, dá barra Alguns jogadores aí que não tinham no patch Eu já tô fazendo de pouco a pouco, tá? Vamos conferir aqui também na equipe do Corinthians, pessoal Eu já botei aqui também já o Balbuena, ó O Fabio Balbuena com a sua face Beleza? Vamos conferir aqui também na equipe do Borussia Dortmund Eu já coloquei aqui já, né? O Halle, né? Tá aqui o Halle Tá aqui, né? O Halle, né? Vocês podem ver E vocês podem ver, pessoal Que aqui os gráficos já estão Bem melhor, né? Vocês podem ver que os gráficos dos jogadores Estão mais cheios, né? Dá pra você aí brincar, né? Com seu amigo aí em casa, né? No seu PS2 Vocês podem ver Eu melhorei aqui o gráfico de alguns jogadores Né? Vocês podem ver aí, ó Tá muito top Agora você jogar Tem muita gente aí que gosta, né, pessoal? Dos gráficos, sim Já tem outras pessoas que não gostam Tá? Tem gente que gosta dos gráficos bem mais baixos, né? Vocês podem ver aí, ó Tá? Dei uma melhorada nos gráficos dos jogadores Todos os jogadores, pessoal Todos os jogadores aí Eu dei uma melhorada Todos os times, tá? É... Vocês podem ver aí Que eu dei uma melhoradinha Vamos passar aqui No Paris Saint-Germain também, ó O Messi, né? Dei uma atualizada legal aí Na questão requisito gráfico De jogadores E vou melhorar, tá? Na próxima atualização Com certeza Sempre vai tendo aí Né? Uma atualização sempre melhor Que a outra, né, pessoal? E galera Se você gosta Deixa aquele like Se inscreve Vocês podem ver aqui, ó O Manchester City, né? Com Bernardo Silva Godogan De Bruyne, né? Vocês podem ver que os gráficos Estão diferentes, né? Da atualização passada Ó, vocês podem ver, ó Até aqui o Devin Nunes, né? E eu não fiz só com o time brasileiro, pessoal Eu fiz a maioria dos times aí, né? Só que eu fui de cada jogador, né? Não tem como deixar um elenco todo Eu fui nos principais jogadores, né? Do time, né? E dei uma aumentada, né? Ó, vocês podem ver Aqui o Paulinho Renato Augusto William, né? Vamos aqui no Fluminense, ó O Pedro Jair Mancano O Bigode O Marrone, né? Aqui também o Felipe Melo O Paulo Henrique Ganso Vamos conferir a equipe do São Paulo também, né? O Caleri Tem o Luciano O Edder Vamos conferir aqui também O Marco Guilherme O Gabriel Neves Igor Gomes E vamos ver aqui A equipe do Flamengo também, ó E lembrando, pessoal Essa atualização já tem já, né? O Oscar, né? Botei pra vocês, tá, pessoal? Qualquer coisa aí Se não concretizar Eu tiro na próxima atualização Mas já tá aqui já o Oscar, né? O menino Oscar E lembrando, mais uma vez, galera Não comenta pedindo download, beleza? A gente pede, eu tô editando Tô fazendo Aqui aos poucos, tá? Meta para liberar o jogo 400 likes Então já vai deixando aquele like aí Se você gosta do canal Se você curte Beleza? Ó, vocês podem ver também aqui, ó O Flammovi Caio Jorge, né? Vocês podem ver que Né, pessoal? Tá bem top aí Pra você jogar, né? Com seu amigo aí Né? Seus gráficos estão bacanas E, galera É isso aí, mano O vídeo é só isso aí Mostrando pra vocês Essa préviazinha E, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau